Nas imagens, o suspeito aparece conversando com a vendedora no balcão da loja. Ele pede para ver os celulares e demonstra interesse nos aparelhos. A loja fica no camelódromo de Anápolis e é um local bastante movimentado. O rapaz pede para ver também um carregador e no momento que a vendedora pega o acessório, o suspeito foge com os dois celulares, avaliados em 10 mil reais. A gente pensa que tinha alguém esperando ele, que ele sumiu muito rápido. Foi uma situação assim, tudo muito rápido. Aconteceu tudo muito rápido. Não teve nem como ter uma reação. As imagens do furto circularam nas redes sociais. O suspeito foi reconhecido pela própria mãe, que tomou uma decisão inusitada. A mulher entrou em contato com a loja e disse que iria devolver os aparelhos furtados pelo filho. A balada, ela não quis gravar a entrevista, mas falou que pretende corrigir o filho e até levá-lo à delegacia para que ele assuma o crime. A história teria começado numa brincadeira de roleta russa. Quem perdesse teria que pagar uma prenda. A do suspeito seria furtar celular. Para esta psicóloga, a mãe do suspeito agiu corretamente. Ele é um jovem adulto, então ele já tem uma consciência do que ele está fazendo, do que ele fez, mesmo que motivado por uma brincadeira e tudo mais. Só que a mãe agiu certíssimo. Larissa dá dicas para que as mães observem o comportamento dos filhos. A gente precisa estar ali, ciente da turma que ele está conversando, o que ele está fazendo, perceber essas mudanças, se tem mudança de humor, se tem mudança de comportamento, com quem ele anda saindo, quais os propósitos deles. Então, o principal é isso, é estar junto.